Você tem que sempre correr atrás daquilo que você quer. Não pode desanimar nunca e não achar que nada é obstáculo. Todo mundo tem uma chance se você correr atrás. E é o que ele sempre falava. Ele falava no final de cada ano, no diário dele, ele falava esse ano não foi muito bom financeiramente, não choveu o suficiente, mas Deus sabe o que faz e eu tenho força e eu vou continuar e eu sei que eu vou conseguir. E sou eu, eu sei que aonde eu vou chegar eu não sei, eu não tenho limites, eu não quero botar números na frente ou aonde eu quero chegar. Eu quero seguir a vida para mim. Existem três coisas na vida que você não pode mudar. O ontem, o hoje e o amanhã. O ontem você não fez, não tem como voltar atrás. Hoje está aqui, faça, amanhã você não sabe. O ontem você não tem como voltar.